Viu-se a cativa o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas aspirava-se, que, por salvar o povo miserando, cercado ao serracendo se entregava. Só por amor da pátria está passando a vida, de senhora feita escravo. Por não cedar por ele a forte seita, mais o público vai que o céu respeita.